O negócio hoje é tomar uma sopete, né? É tomar uma sopete, que aqui o tempo tá fechadete E aí nós tomamos aquela sopete Você vai tomar uma chibata, uma caceta cheia de mingau Que você vai tomar Que ideia é essa aí, mãe? Hein? Você tá falando que vai tomar uma sopete Eu tô me falando que vai tomar uma chibata, uma caceta cheia de mingau Mingau quentinho, mordinho, pra descer de garganta abaixo Sou homem Sou homem Eu sou homem Eu sei que eu parei um homem, mas hoje virou um dadador de caneca Que ideia é essa, mãe? Eu tô me ideia sério Tá viajando com a cara do bandidão aqui, hein? Onda malucão? Não O cara da cintura ignorante Fica aí pra me dar uma cara do bandido Fica aí pra você ver Não quer não, por quê? Não quero não Por que você não quer? Não quero É miojo, não sei o que eu já Tá enjoado Tá enjoado? Não quero, mãe Agora você tá enjoado, né? Tá certo Quando você me pedir, eu vou dizer que não tem também Eu só não quero, mas eu só não quero, mãe Os caras da cintura ficam lhe oferecendo as coisas Mas eu só não quero Mas o bolo você quer, não quer? Eu não quero, não Quer um pedaço? Não O meu não quer nada não, mãe Quer forçar o cara a comer? Não quer não, mãe Eu tô oferecendo a ele ou você? Ah, eu tô falando aqui Se o cara não quer Olha, eu vou lhe dizer uma coisa Eu vou parar de fazer as cintura Eu vou pegar e vou levar lá pra casa Tá bom Os caras da sua Ficam oferecendo as coisas a você A senhora quer forçar o menino a comer amanhã? Oxi Eu não quero forçar não Eu tô fazendo o que ele gosta Se o bivete não quer amanhã comer A senhora quer dar miozétions Miozétions não prestétions Tem que fazer o miozétions com É tipo a sopétions Ele não quer não, tá vendo? Ele não quer Eu que vou largar de ser puta Ficar oferecendo Aí, ó Tua voz se irmão Não vou ter mais nada Pra oferecer a ele Pronto Vai, véi Come o bolo da tua avó Caraca, sou eu Vai, véi Come o bolo Na cara de santa puta Madalena Vó e mãe É que nem empregada, pô Faz tudo O que nós quer É Aí